Eu estava com o MED, que foi a minha operação, também na MED. Eu não participei, você quer saber o que era o MED, mas estava chegando no Espiritismo. E a gente falou, e a gente falou, e a gente pode gravar essa última vez em todos os jovens? Pode, claro, tem muita vez, ela vai para o MED. Aí, depois, eu falava, olha, você tem um sucesso para o MED. Aí, eu falei, não tinha nada, eu imagino. Aí, é brincadeira, né? E aí, vem mesmo, passou a quarta, a quinta com o MED. Aí, eu fui mandando uma música para eles. Na oitava com o MED, de fato, foi que eu fui participado. Portanto, eu não sou jurásico. Vou te visitar. Deixa eu te falar uma coisa. Mas, até hoje, nós estamos na 32ª de manhã. Na hora de acordar essa primeira música da Jornal. Eu costumo dizer o seguinte. Enquanto o Aene se encarnar, ele vai chegar lá e vai ter um monte de gente cobrando eles. Você! Que é uma música! Porque você vai atacar! Essa música é dominante. Essa música é dominante. É porque o meu amor, ela é linda, mas tem amor e seu ódio. Na hora de acordar, todo mundo não tinha bom lembrança. Exatamente, porque eu estava falando lá dentro com eles. Eu me lembro que eu chegava muito sem rapaz aqui. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. E ia andando pelo corredor. Olha! 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 Chegou! Isso! Eu faço até hoje. Eu quero dizer o seguinte. Eu nunca fiz isso, tá? Não! O Catarina foi bem, né? Fez! E eu aprendi com você! Foi em Santa Catarina, num encontro de jovem de Santa Catarina. Não tem nada registrado. 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 Gente, eu também quero dar meu depoimento pela sua música. Porque a primeira vez que eu ouvi... A primeira música, aliás, que eu ouvi no movimento espírita, lá na casa de Agostinho, né? Se a gente viu de Acarepaguá. Foi essa música que, pra mim, foi apresentada como diamante de poeira. Né? E ela ficou conhecida, acho, durante um tempo. Acho que as pessoas conhecem como diamante de poeira. E eu lembro que eu vi que maravilhava. Eu assisti muitas coisas lindas. Que música linda! E, realmente, a partir dali, eu percebi interessado pela música espírita, né? Até a sexta coméris. E o Ronaldo coméris através da Denise, que conheceu uma menina muito bacana, a Marielsa. E só vai ficar ali. Né? E a gente, graças a Deus, tá aí. Ah! Vamos encerrar. Ah! O detalhe é que essa música que eu estou vendo, né? Hoje... É... Assistindo as palavras, né? Eu não sei, mas... Posso cantar no meio dos maneiros, né? Tá? Tentar da maneira que... Eu não estou coméris lá. Eu não estou coméris. Eu não estou coméris lá. Tentar da maneira que... Eu não estou coméris lá. No meio do céu. Deus é luz de amor em seu coração Olha o que Deus te deu e senti Já te estimulou e aflutuando Em raios de luz Vamos louvar a Deus Agradecendo o novo dia amanhecer Nos levantar agora Saríamos hoje testificar o amor O amor de Jesus Olha o que Deus te deu e senti Este som de Deus é luz de amor Em seu coração Olha o que Deus te deu e senti Já te estimulou e aflutuando Em raios de luz Vamos louvar a Deus E agradecendo o novo dia amanhecer E agradecendo o novo dia amanhecer Nos levantar agora Saríamos hoje testificar o amor O amor de Jesus O amor de Jesus Você pode agora Saríamos hoje testificar o amor O amor de Jesus O amor de Jesus Em raios de luz